Olá, um projeto de decreto legislativo em análise na Câmara suspende uma resolução do Ministério da Economia que trata dos regulamentos de pessoal das empresas estatais federais. O deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, é o autor desse projeto de decreto legislativo e participa conosco desse Palavra Aberta para esclarecer melhor a proposta. Seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado, Cassiana. Um abraço a todos os telespectadores. Dizer para ti que essa é uma luta que nós estamos empreendendo, na verdade, de maneira reiterada, porque essa resolução do número 42 da CGPAR, do Ministério da Economia, ela não é outra coisa que não a repetição de uma outra resolução do CGPAR, a número 32, e que dizia a mesma coisa. É impressionante. E o que é pior, essa resolução já foi derrubada na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, através de um projeto de decreto legislativo. Ou seja, o Congresso Nacional... Só para esclarecer, essa resolução, ela tem um dispositivo que limita a participação das estatais no custeio dos planos de saúde dos funcionários, é isso? Essa é a preocupação? Exatamente. Essa é a preocupação. Mas o que impressiona é que a resolução igual a essa de número 32, emitida há três, quatro anos passados, já foi derrubada pela Câmara dos Deputados. Agora, o que o governo fez? Às vésperas da eleição, num período eleitoral, em fim de governo, onde a discussão é muito mais difícil, o governo vai lá e faz ctrl-c, ctrl-v. Copiou e colou a de número 32 que tinha caído, pensando que ninguém ia ver. E todos nós vimos, é uma coisa absurda, porque o que ela prevê na essência? A contribuição dos trabalhadores das estatais para os planos de saúde, ele tem um percentual que cada servidor contribui. E a empresa, a patrocinadora, pode contribuir num valor igual até um valor maior, não há nenhum impedimento. Ou seja, é como se fosse no INSS, para ter um exemplo, o empregado desconta 8%, o patrão desconta 12% ou 16%. Você pode fazer mais. O que a resolução diz? Diz que o máximo que o patrocinador poderá contribuir para assistência à saúde é a metade daquilo que o empregado contribui. É uma coisa maluca, entendeu? Então, é como se o patrão fosse pagar, em termos de INSS, a metade do que o empregado paga. É algo inaceitável, inimaginável. E é exatamente por isso que lá atrás, a Câmara dos Deputados, através de um projeto de resolução, e o Senado, inclusive, derrubaram a resolução CGPAR 32. Agora, o governo vem e emite uma nova resolução, com outro número, é verdade, a 42, mas nos mesmos modos, atacando os trabalhadores, no sentido de que as patrocinadoras, as empresas das quais eles são funcionários, não possam mais contribuir para o sistema de saúde desses trabalhadores em patamares iguais ou até mesmo maiores. Só poderá contribuir, no máximo, em 50%. É essa a nossa indignação e por isso que nós apresentamos esse PDL, que, aliás, é importante dizer que a atitude da CGPAR é um desrespeito ao Congresso Nacional. É uma violação. Primeiro, porque a resolução não tem absolutamente nenhum amparo legal. Não tem nada que autorize a emitir essa resolução. A fazer este corte, enfim, tirar este direito dos trabalhadores de todas as estatais. Não tem lugar nenhum que autorize eles a fazerem. E eles já fizeram uma vez e foi derrubada a resolução. E agora eles vêm e repetem a mesma resolução. É isso que nos indigna e por isso, então, que nós também apresentamos um novo projeto de decreto legislativo e vamos derrubar outra vez. Vamos derrubar tantas vezes quanto for necessário. Inclusive, eu sou funcionário do Banco do Brasil. Então, deputado... Perdão, pode concluir. Os funcionários do Banco do Brasil vivem o mesmo drama. Eles são vinculados a CACI, a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil. Que a contribuição lá é 4% do trabalhador e 4,5% do patrocinador. Ou seja, do Banco do Brasil, do patrão. Essa contribuição não poderá passar de 2%. Ou seja, a contribuição de 4,5% vem para 2,5%. Isso significa que a CACI vai quebrar. O plano de saúde dos trabalhadores do Banco do Brasil vai quebrar. Eu estou tentando, de exemplo, a CACI do Banco do Brasil. Mas isso serve para todos os outros planos. Vão quebrar todos. Nós vamos virar, vamos ver uma situação assim, absurda, acontecendo nos planos de saúde das estatais do Brasil. E os trabalhadores dessas estatais não têm como segurar, não têm como suportar, inclusive, nesse momento de ecaristia. Eu ia perguntar para o senhor, deputado, quais são as empresas atingidas. O senhor citou o exemplo do Banco do Brasil. E se tem uma projeção também de quantos servidores que são alcançados por essa norma e essa resolução do Ministério da Economia. Dá para ter essa projeção? Olha, passa longe de um milhão. Passa longe de um milhão de servidores. Só do Banco do Brasil, passam de 100 mil do Banco do Brasil. E aí nós temos todas as empresas estatais, enfim, todos eles são atingidos, sem exceção, todos que têm plano de saúde e todos têm plano de saúde. Ou seja, o governo está arrumando uma maneira de economizar na saúde dos trabalhadores das empresas estatais do Brasil. Quer dizer, tirar de onde não tem, tirar de onde não pode. Inclusive, há uma mobilização muito grande, por exemplo, do servidor do Banco do Brasil, através da ANAB, que é a Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil, exatamente se levantando, se indignando, se contrapondo. E nós somos uma espécie de caixa de ressonância. O Congresso Nacional não pode se calar. A Câmara dos Deputados tem que responder, até porque a Câmara dos Deputados está sendo provocada. Ela está sendo desafiada. Eu diria até, de certa forma, desmoralizada. Porque se emitiram uma resolução de número 32, três, quatro anos atrás, essa resolução foi debatida, discutida em todas as esferas. Eu tenho aqui, inclusive, diz que a norma foi revogada pelo Congresso Nacional, constante da resolução 23, de 26 de janeiro de 2018, que teve seus efeitos assustados por meio da edição do Decreto Legislativo número 26, de 9 de setembro de 2021, objeto do PDL 956B, de 2018. Ou seja, a Câmara dos Deputados já definiu, o Congresso Nacional já decidiu. E o governo, a CGPAR, fazendo de surda, enfim, de ouvidos moucos, como se não soubesse de nada, vai lá e, ctrl-c, ctrl-v, copiou, colou a 32, trocou de número, colocou o número 42 e está entubando os trabalhadores da saúde, os trabalhadores estatais na área da saúde em todo o Brasil. Ou seja, esses trabalhadores vão ter a sua saúde afetada, atingida, atacada violentamente. É uma coisa, assim, vergonhosa. Eu diria, assim, inacreditável que tenham feito isso. Mas a Câmara dos Deputados, obviamente, o Congresso Nacional não vai se fazer derrocado. Nós vamos aprovar esse projeto de decreto legislativo, do qual eu sou autor agora, fazendo esse enfrentamento, porque o Congresso Nacional não pode ser desmoralizado. Está certo, deputado. Muito obrigada por sua participação aqui no Palavra Aberta. Eu que agradeço a oportunidade. E vamos seguir aí, atento, acompanhando de perto, em defesa dos trabalhadores das estatais de todo o Brasil, especialmente na coisa que é mais sensível nas suas vidas, que são os seus planos de saúde. Nós vimos um drama de uma pandemia há pouco tempo, a situação da saúde muito difícil, e agora, então, é hora da gente fazer esse enfrentamento, não tirar nenhum direito, e muito menos no direito da saúde e dos trabalhadores estatais, e no meu caso, especialmente, do Banco do Brasil e da nossa CACI. Muito obrigado, um abraço. Eu conversei com o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, sobre a proposta para assustar uma resolução do Ministério da Economia, que trata da participação das estatais no custeio da assistência à saúde dos servidores. Até o próximo programa.